Olá turminha, olha só gente como hoje estou de máscara, vou fazer um trabalho diferente vou fazer o trabalho da campanha Eu Me Cuido, a campanha do YouTube, né? Vamos lá? O que você está fazendo para se cuidar, né? Você que sai, vai no mercadinho, precisa ir a uma feira, precisa ir na farmácia, precisa dar uma saídinha, né? Para comprar aquilo de necessidade, né? Então o que é que devemos fazer? Sempre levar na nossa bolsinha, ó, um vasinho com álcool em gel pegando as coisas, ó, dá aquela limpadinha, certo? Sempre lavar a mãozinha, aonde você vai, procura aquela torneirinha, dá aquela lavadinha na mão, certo? Sempre, ó, com álcool em casa, sempre compra um vasinho de álcool, sai, ó, enche seu vasinho, leva, ok, para a igreja, para onde você for, sempre vá com um vasinho de álcool em gel, pegou nas coisas, passa na mão. Quando eu vou para o mercado, o açaí, o atacadão, o que é que eu faço? Eu compro, gente, luva, ó, uma ótima dica. Quando eu vou para aqueles mercados grandes, que tem muita gente pegando nas coisas, eu uso luva, aqui, ó, eu vou na farmácia e compro essas luvinhas aqui, ó, transparente. Gente, é muito baratinho, custa, eu comprei essa aqui, foi R$2,60. Aqui, ó, eu vou para o mercado, sempre compro essas luvinhas. Gente, quando termina de fazer as compras, essa luva está preta, preta, preta de sujeira. Então, é bom você sempre ir com a luvinha, né, porque você não sabe quem está pegando naqueles produtos, né, nas batatas, em tudo que está lá no mercado, né? Então, toda vez que eu vou para o mercadão, grandão, que tem muita gente, eu levo sempre luva. Às vezes, eu vou até no ônibus já com a luva, né, porque você não sabe quem pegou ali naquela cadeira, entendeu? As pessoas ficam olhando, mas eu não ligo. O que importa é que eu estou protegida. Então, para você que vai para o mercado, já vá no ônibus, já com a lupazinha, para proteger, né, gente, a sua família, certo? Quando chegar em casa, troca de roupa, toma aquele banho, certo? Porque, às vezes, você sai, às vezes, tem um idoso em casa, aí, às vezes, o idoso fica doente. Ah, e por que meu pai, minha mãe ficou doente? Porque você sai e traz a doença para casa, né? Não é verdade? Então, chegou em casa, tome seu banhozinho, troque de roupa, para depois você chegar até a sua mãe, não é verdade? Então, gente, essa é a campanha Eu Me Cuido. Então, você que está em casa, se cuide, cuide dos seus familiares, certo? Proteja a sua família, tá bom? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês façam, cumpra, né, as coisas certinho, tá bom, gente? E esse foi o trabalhozinho, eu espero que vocês gostem da campanha Eu Me Cuido e Cuido da Minha Família. Sempre álcool em gel nas mãos, sempre, ó, o vasinho aqui, ó, enchendo o seu potezinho. Vai para a igreja, leva o seu álcool, tá bom? Vai para o mercado, usa a sua luva. Ó, gente, espero que vocês gostem, tá? Do trabalhozinho, não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer aqui, amiga. Ok? Eu Me Cuido e Cuido da Minha Família. Tchau, gente, até o próximo trabalho. Espero que vocês gostem.